Boa tarde rapaziada Olha aí a turminha do Chicão Estão se refrescando Pior que nem está tão calor Tão tranquilo Hoje uma danadinha Essa aqui Essa safadinha Essa aí Andou voando alto Acho que acabou passando A cerquinha Se bem que Não é muito alta a cerca Deve ter dado Um voazinho um pouco maior E passou para cá Foi terrível para pegar ela Não foi fácil Mexicão Bonitão E aí pessoal Bom final de domingo para vocês Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.